salve salve rapaziada aqui quem tá falando é o repórter gordinho bc vou começar mais um vídeo pra você eu também tô aqui rapaziada salve 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 eu sou repórter gordinho bc eu quero ver a reação da galera o que vão dizer a gente vai fazer uma enquete não é o que a galera vai dizer sobre a roda gigante mais alta de balneário cambodil e da américa latina comigo até o fim desse vídeo valeu tamo junto daí no meio rapaziada fui não fui não né acompanha o vídeo mano está fazendo uma enquete aqui da roda gigante está fazendo mais perguntas pessoal o que que tu acha dessa roda gigante mano cara eu acho muito da hora e porque tipo dá pra ver toda a cidade tá ligado toda cidade lá de cima e ela vai bem devagarzinho 15 minutos para dar uma volta e tá barato tá ligado tá baratinho tá tipo 35 35 mano tá assim meu deus é muito barato mano mano vou te falar uma coisa o meu sonho aí nessa roda gigante eu vou realizar esse meu sonho ainda no próximo vídeo rapaziada tô dando já um spoilerzinho aqui né tô falando o que que eu vou fazer né mas tu pode aparecer no vídeo posso é gordinho bc assiste lá beleza beleza ou qualquer coisa aí se tiver por aí a gente dá um rolêzão aí na nave beleza beleza certo a gente já conseguiu a primeira pessoa pra gente entrevistar e mano a gente vai dar pra mais um rapaz chega comigo bebê não tá fazendo isso eu vou dar uma vez vem 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 a gente tá fazendo uma enquete aí umas perguntas da roda gigante dá fim dá uma o que que tu acha da roda gigante pode aparecer no vídeo demoração e boa noite para todo mundo aí mano é o seguinte como eu já fiz a primeira pergunta do pessoalzinho ali eles falaram que tá muito barato tá insano e lá de cima dá pra ver a cidade toda mano porque eu fiz aço de de nossa roda gigante dá um peão mas quanto é que tá valendo alemã pelo que ele me falou tá valendo 35 reais não tá acessível né mano barato não tá alemã tá acessível tá acessível barato ia ser 10 reais né de graça será de graça deve real mas é balneário né bc é eu achei eu a minha brasileira né eu eu achei ruim porque eu não tenho dinheiro para comprar então eu tô aqui até hoje eu nunca fui no bagulho mas de vez em quando dizer que eu tiver uma pessoa especial que sozinho não vale a pena né mano tem que acompanhar com uma pessoa da hora que tá escrevendo aí outro CMC mano CMC MC tô fazendo rap aqui manda manda um improvisado aí pra gente então tá na hora improvisado claro mano vou usar a oportunidade da câmera e vou mandar uma letra que eu tô mandando aqui agora então ó é a cruz e a revolução sou MC profeta rap nacional chega aí na missão apertou play então satisfação as palavras tem poder pega a visão rap consciente prega a salvação pra todos os pivete dessa grande nação não se espelha nos coringão capuzado fuzil na bandoleira com a glock na mão o crime é sujo e falha não admite não financiar carro cachorra de montão as mansão os cordão mas o preço é alto meu irmão não é bom nem pensar nessa situação sua rainha sua filha seu irmão tá levando um kit de higiene e para te dar um abração são discriminado maltratado façam a maior humilhação essa é a batalha do amor família para te visitar na maldita prisão levanta as mãos e agradece a Deus se não partir em um caixão aqui nós passa realidade que não passa na televisão e olha para nós como é que tá esse mundão tá loucão o governante são câncer da nação aqui satisfação agora chega até me arrepiar porque agora Deus manda eu falar mas essa geração mano não passará caraca velho ó tudo é tudo na sua cabeça mano é isso que eu fiz agora pai é isso que eu fiz agora mas é Deus é mais mano é o nome da produtora que nós estamos lançando é produtora genes onde tudo começou mano tudo é possível aquele que crê mano é por isso que eu amo boneário mano é por isso que na humildade rapaziada eu vou sair um pouco do contexto aqui e falar bem para vocês mano eu gosto de boneário porque aqui tem talento talento raro rapaziada também coisa que tem coisa que só em boneário a gente encontra mano é só em boneário a gente encontra mano mano só tá faltando oportunidade né só oportunidade isso é aqui mano mas é vivido nós tem experiência de vida aí tá entendendo solicitar aí que não é mérito para ninguém cadeia crime mas hoje não graças a Deus Deus nos libertou aí tá entendendo nós passa a visão através do que do rap mano do rap do funk mas acredita que as palavras tem poder mano e tudo pode acontecer que aquele lá sempre vai prevalecer mano é isso aí rapaziada na humildade mano um dia todos nós vamos chegar lá é só crer vou deixar um recado mano é só crer ter fé e nunca desistir do seu sonho rapaziada é isso aí eu só posso te passar isso mano eu vou jogar o meu canal é pequeno ali tem dois mil e pouco mas um dia a gente pode te oferecer eu vou jogar na rede social fazer essa visão que veio mas é o seguinte mano é igual aquela rodagem para nós chegar lá em cima mano eu tenho que subir o primeiro degrado começar aqui embaixo mano tudo nós começa de baixo para chegar lá em cima nós começa de baixo mano tá ligado o céu primeiro nós tem que vencer aqui embaixo tá ligado a batalha aqui embaixo então nunca desista não rapaziada isso aí passar a visão da hora aí entretenimento só tem que apoiar o canal da rapaziada aí curte e compartilha e é bc miami brasileira sem palavra rapaziada eu até perdi o foco aqui porque porra fiquei impressionado mano eu fiquei sem palavras mesmo sem palavras então acompanhe o vídeo até o fim eu vou voltar para o meu vídeo mas dá uma atenção lá pra esse mano que mandou aí esse profeta foi do nada rapaziada assim ó ele tava gravando um vídeozinho ali sobre a roda gigante tem como mostrar a roda gigante lá e a gente encontrou aqui o mc profeta aqui e ele tratou a gente na humildade mandou a rima dele lá da hora lá o rap de rima vou deixar o instagram dele aí rapaziada segue lá mc profeta na missão hoje como ele falou começa do baixo vai para o meio e depois vai para o alto então nunca chega do alto rapaziada então compartilha mano explode de like deixa muito like e manda para geral para o brasil para geral vamos fui